A literatura não está somente nos livros. A música, a pintura e a apresentação teatral também fazem parte do mundo da 34ª Semana Literária Sesc de Humorama, com o tema Poesia na Cidade e Cidade na Poesia. Os visitantes poderão viajar e conhecer diversas cenas. Foi uma missão muito grande, enquanto criador do espaço e contando com muitos parceiros. Nós fizemos essa montagem, esse mundo encantado, que a literatura tem a capacidade de nos libertar. E nessa liberdade que a literatura nos concede, nós conseguimos ampliar nossos horizontes, nós conseguimos quebrar os preconceitos que estão dentro de nós mesmos. E nós trabalhamos dentro da Semana Literária a poesia. E essa poesia, para sair do ser humano e alcançar essa contemporaneidade, e alcançar os quatro cantos, não do mundo, dele mesmo, a pessoa precisa abrir a sua gaiola, abrir a sua mente, e deixar como essas andorinhas que se libertam das gaiolas, são essas poesias que se libertam da mente, e essa poesia, ela acaba alcançando as outras pessoas. E na abertura do evento, a escritora Angela Russi, lançou o livro Humora Minha, Contador de História, junto com o cartunista Marcos Vaz. E essa parceria faz com que o texto seja meu, as ilustrações sejam dele, e como é a comemoração dos 25 anos do Humora Minha, é mais bacana ainda, né? Então a expectativa é a melhor possível. O SESC está de portas abertas até o dia 2 de outubro para você que deseja passear pelo mundo da literatura. O SESC está de portas abertas até o dia 2 de outubro